Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje sairemos do Nordeste diretamente para o Sul do país. Finalmente chegamos no fim do fim do Brasil e daqui vamos para o Uruguai. No domingo anterior estávamos em Santa Catarina, em Balneário Camboriú e aproveitando o fim de semana na praia. Após isso, na segunda-feira logo cedo já pegamos estrada. Bom dia! Bom dia, seu lindo! Perguntou, amigos e amigas, se hoje não teve bom dia, a gente só apareceu na hora do almoço, mas queremos atualizar vocês sobre algumas coisas. Na semana passada, depois que a gente saiu lá da fábrica, tivemos um pequeno problema na sustentabilidade elétrica do carro e descobrimos que era um fusível que tinha queimado. Só descobrimos que tivemos que andar uns 50, 60 quilômetros lá do Beto Carreiro até a fábrica que produziu o nosso conversor, inversor. E eles fizeram uma avaliação e descobriram que tinha realmente um fusível queimado e aí foi trocado, mas estamos ajustando isso para não ficarmos sem energia novamente. Ontem dormimos sem ar-condicionado e sem um umidificador e aí a grande ideia que tivemos foi ligar o carro para esfriar um pouquinho. A nossa sorte, estamos em uma área bem fria, assim, em Santa Catarina e o clima está ameno, então facilitou muito. Hoje as baterias já estão ok, já trocamos o fusível e continuamos organizando tudo para, enfim, atravessar a primeira fronteira. A tarde vai ser toda por aqui em Antônio Carlos, é uma cidade do interior de Santa Catarina, mas em breve, acho que umas 3 da tarde, 4 horas, iremos para Floripa. Dormiremos em Floripa hoje, amanhã e acho que quarta ainda. Na quinta-feira viajaremos para o Rio Grande do Sul. Outra coisa interessante foi que na estrada, na BR-101, teve o imprevisto lá, não sei o que aconteceu, mas está interditado e acabou unindo o útil ao agradável. A gente precisava vir aqui e precisava viajar também, então decidimos logo fazer isso para depois pegar a estrada enquanto a estrada está sendo liberada. Ontem à noite mesmo, depois que saímos lá de Bombinhas, já tinha um alerta na estrada para que não seguíssemos viagem, mas agora estamos aguardando resolver esse fusível e tal. E depois vamos seguir para Floripa e quando a BR-101 estiver melhor, a gente segue em frente. Mas aí continua funcionando aqui normal também, né? Não, o aparelho é normal. E o ventilador dele também estava ok. Tá, tá. É porque ele não atingiu o ponto dele. Entendi. Daí a gente ficou preocupado que ele ficou um tempo aqui, só que as baterias eu acho que estavam desbalanceadas e muito baixa a carga. Aham. Aham. Bom, vocês viram no vídeo anterior, a gente falou que estava tendo um problema na BR-101. E aí a gente foi estudar um pouco sobre qual era o problema, que era de barreira e afundamento da pista, um bloqueio, segue sem previsão. Foi um pouco depois de Florianópolis, em Palhoça, e desde sábado está em Terno Itália. Vamos ver como é que vai ser resolvido. Ui, subimos agora uma ladeira, que eu quase que achei que a gente ia descer de ré. Olha aí, mostra. E uma ladeira ali que só deu na causa. Olha aí, para ter noção. Lá embaixo é o lago, ó. E a gente estava lá embaixo para fazer essa ladeira. E é aqui, que está de terra, chuva, lama. Eita, menina. Essa é a chuva, essa é a Santa Catarina. Ai, gente, mas tem cada casa linda nesse interior. Sério mesmo, eu estou encantada. Conexão com a natureza, assim, aquela casa que traz paz. Os nossos dias de estrada, na verdade, estão bem chuvosos. E, diminuindo a velocidade, com essa história de desmoronamentos e alterações na estrada da BR-101, que é a que estamos andando, decidimos ir o mais devagar possível. Porque o devagar se vai longe. E foi dessa forma que chegamos à Floripa no final do dia. Viemos caminhar com o cachorro. Simplesmente começou um toroa. A gente está debaixo de uma árvore que não está chuvando muito. Chuva. Chuva, com força. Gente, está uma chuva inexplicável. E os cachorros todos molhados. A gente. Eita, meu Deus do céu. Vem, Oliver, para cá. Chuva, com força. Como é que a gente volta para casa? Ainda bem que está perto. Ai, gente. Eu vou cair. Piorou aqui. A chuva está pior aqui. Ai. Eu acho que choveu um pouco. Ai, meu Deus. Eu não estou nem enxergando. Esperamos a chuva passar. Encontramos um local para estacionar. Fizemos o passeio com os cachorros. E o resto do dia foi só descanso. E a nossa esperança era que realmente no dia seguinte o clima melhorasse. Começa a andar. Ai, chove. Sem uma gota d'água. Mas foi só a gente sair do motorhome e foi só a chover. Bom dia, meus amores. Vamos montar um café da manhã comigo? Acho que muita gente ficou curiosa. Como é que eu guardo essa rolocinha bonitinha que eu tenho, sabe? E aí, eu vou explicar para vocês. Eu tenho duas xícaras, dois pratos de cada um. E aí, o que acontece? Eu uso o paninho de pratinho para já dar suporte aos pratos e eles não quebrarem. Entendeu? Está lavadinho, limpinho, aí eu organizo. Isso aqui estava dentro de uma sacolinha. Vou mostrar para vocês. Dentro de uma sacolinha. Preparadozinho já para dar suporte aos pratos e eles não quebrarem, entendeu? Vou mostrar aqui. De pertinho. Ó, eu tenho seis pratos aqui, grandes e dois pequenininhos. E tenho duas, quatro, seis, oito, dez xícaras. Doze, qual que está ali? Quatorze. Duas de cada. Aí, eu coloquei nessas caixinhas para organizar. E para dar suporte a elas, eu boto os guardanapos limpos que eu vou usando durante a semana. Para encaixar e ela não ficar batendo, entendeu? Então, não tem barulho, não quebra. E está funcionando. Todos os guardanapos que eu tenho. Os panos de prato. E em cima das xícaras, eu boto minha bolsinha com todos os conjuntinhos de mesa posta. Para dar suporte, né? A gente faz o que pode, né? Que eu amo montar uma mesa de café da manhã. Então, eu já dou suporte aqui, boto um outro aqui, outro lá e boto assim nesses lugares. E dá certo. Tem dado certo. E é isso. Tem dado certo. Dessa forma que eu monto, eu consigo fazer com que fique... Bem organizadozinho. E eu faço o café com o Adson. Ele está até ali vindo com os cachorros. Ele foi passear com os cachorros, que eu não fui na chuva. Ele disse que tem que ir com os cachorros todo jeito. Na chuva e no sol. E eu não tive coragem. Eu comecei a me molhar e voltei. Tem minha chinelinha nova e minhas feitas. É, amigos. Acho que a gente precisa fazer feira. Porque já é o segundo dia que a gente come comida russa, pô. Roscovo. Roscovo. Vamos ter que fazer a feira, Adson. A gente tem que voltar agora do passeio. Já me almoçaram. Vou já lavar a vasilha. Já organizei a mesa do almoço. Com escovo. Os cachorros estão prontos aqui. Guardar essa louça. Tirar esse lixo. E agora vamos lavar roupa. Nossa terça-feira está sendo muito produtiva. Trabalhos e resolução de coisas e estudos. Então a gente está se dedicando a resolver isso. Para que na quarta ou quinta a gente possa viajar a lazer. A vida da gente é assim. Nós passamos tempos trabalhando e tempos aproveitando. Tempos desfrutando. Tempos plantando. Então vamos aproveitar para esses dias serem mais de trabalho e organização da casa, do carro, das coisas. Para poder depois fazer mais passeios. Até já. Nós nem mostramos onde estamos dormindo. Estamos dormindo aqui na Orla, Beira Mar. Tem um bunker e três motorhomes aqui próximos a gente. E aqui já é a Beira Mar. Onde a gente passeou com os cachorros. Tem um banheiro público aqui. Tem a ciclovia. E tem um vigia, né? Oliver. Bem amigos, essas são as roupas de 15 dias de roupa suja. A casa está mais ou menos organizada. Os cachorros estão aqui. Vamos botar eles no cinto. E partir para a lavanderia. E aí, amor, temos que lembrar de encher a caixa d'água, tá? Porque não tem mais água para tomar banho. Verdade, verdade. É, eu tenho que andar até com o cinto de segurança nas roupas, né? Já está tudo seco. Lavado, secando. Seis e meia da noite. E eu ainda continuo aqui. Quatro horas lavando a roupa e secando. Saindo da lavanderia. E sete da noite, minha gente. Depois de uma tarde. Todo dia estou tentando lavar a roupa, viu, Otto? Quem manda tu sujar a roupa, Otto? Enfim, foi isso. E agora vamos em busca de água para abastecer a água potável do carro. Porque acabou a água para banho. E abastecer diesel também. Vou mostrar a vocês aqui o tanto de roupa que eu lavei, gente. Foram quatro lavagens e quatro secagens. Tanta roupa que vocês não têm noção. Quatro adedões, quatro toalhas, uma coxa de cama. Roupa de todo tipo, cor e qualidade. Ei, ei. Você pensa que suja pouca roupa, mas mesmo economizando ainda foi muito pouco. Perto do que poderia ter sido, dos quase 20 dias, né? Bom dia, amigos e amigas. Mais um dia com saúde, que acordamos. Então vamos agradecer. Hoje é quarta-feira. Hoje nós não temos muitas programações a não ser trabalhar, guardar. Dez quilos de roupa. E nos organizarmos para amanhã viajar. Já estamos há três dias aqui em Floripa. Não conhecemos muito a cidade, porque a gente está aproveitando uns dias aqui para organizar algumas coisas. Mas fomos a algum restaurante e gostamos muito de um, se chama Artuzi. Eu acho que foi um dos melhores pratos que eu comi já. E também aproveitamos para lavar roupa. Até porque Floripa está chovendo muito esses dias. Então assim, a parte turística está meio difícil. Tem muita parte turística praiana, né? E aí chovendo desse tanto não dá para a gente ver muita coisa. É isto. A casa está uma bagunça. A luz de ontem está enxugando. Tem lixo para tirar ali. As roupas que lavamos estão aqui. Vamos organizar tudo. Mas eu já aproveitei para passar um aspirador de pó. Para tirar os pelos dos cachorros. Como vocês viram aí, ele solta um pouco o pelo. E nós continuamos aqui. Na beira-mar, dormindo. E já são duas noites dormindo aqui. Super tranquilas. Não tivemos nenhum problema até agora com a beira-mar. Aqui do lado é uma academia de praça. Ali é um ponto turístico que eu mostrei até pra vocês. É a placa de Floripa. E aqui ficam alguns motorhomes. Outros... Tem outro aqui, outro ali. Já viajaram. Tem uma Kombi ali. Já viajou também. Sobrou só o nosso amigo da Kombi preta. Temos uma pausa aqui na engomação de roupa. Para poder fazer com que... E o que faltou tudo, minha gente. Tem mais nada de comida. E não deu tempo de fazer feira. Então compramos aqui em uma padaria aqui perto. Um croissant. E eu não sei o que é. Isso é café? Caputino, Patio. E amos. Terminamos agora de engomar essas roupas. E agora vamos nos organizarmos. Para sair em direção a Jurerê Internacional. É um lugar que a gente sempre quis conhecer. E lá tem vários campings. O que é muito bom. Porque aqui nós estamos na beira-mar. E não tem... Nem é praça. Nem é nada. É só um local onde tem vários motorhomes. Que a gente viu no Viva Sobre Rodas. Essa localização. É um ponto turístico também. Que as pessoas vêm tirar foto ali na placa do Floripa. Então a gente agora vai para um camping. Buscar um camping lá em Jurerê. Para conhecermos mais a região. E conhecer a fundo a ilha, né? Porque onde estamos é bem no começo da ilha de Floripa. E sabemos que em toda a extensão tem vários pontos para conhecer. Como estávamos em dias chuvosos. Não foi possível conhecer os pontos turísticos praianos. Então agora que está um clima mais aberto. Vamos aproveitar para ir a Jurerê. É isso. Alguns dias de chuva. E no dia que a gente está indo embora. Abre o solzão. Mas que vista, viu? E aí finalmente pegamos estrada novamente. Com o tempo mais aberto. Sem muitas chuvas. E até fez um calorzinho, viu? Mas de verdade. O que eu estava preocupada. Era se essa BR-101. Estaria totalmente liberada para os próximos dias de viagem. E para nossa surpresa. Quando chegamos em Jurerê. E nos deparamos com essas casas. Sem divisórias. Sem muros. Totalmente abertas. E eu fiquei impressionada com a segurança desse local. Porque não tem condição, minha gente. Não tinha um muro. Não, gente. O que é isso? O que é isso, hein? Não tem condições disso aqui ser uma rua. Não tem como essas casas ficarem assim. Sem muro. Estou em choque. Porque é um condomínio a céu aberto. Hein, amor? Cada casa mais linda que a outra. A grama dessas casas. Só vai dar para vocês. Vamos entrar aqui. Estamos fazendo o descarte agora da água servida. É a água que sai do chuveiro. A água que sai da pia. Certo? Olha lá. A gente encontrou um bueiro aqui. Encostamos. E estamos colocando lá de fora. A água da pia e do banho. No meio do caminho paramos aqui nessa loja de bicicletas para ajeitar duas bicicletas da gente que estão com o pneu furado para podermos seguirmos em frente. Ajeitamos as bicicletas. Organizamos o que tem para organizar em relação às bicicletas. Agora estamos procurando um canto para parar. Vamos para andar de bike e conhecer Jurerê Internacional. Hoje a gente está fazendo isso em Jurerê. Saímos para caminhar depois de estacionarmos aqui em Jurerê. E olha a grata surpresa. Simplesmente da trilhazinha ali de onde está estacionado o motorhome para cá. É simplesmente uma praia lindérrima. E aí depois da praia viemos dar uma volta aqui nas ruas. A Adson está assistindo os jogos. Enquanto os cachorros aproveitam para conhecer cada centímetro. Conseguimos achar um local para comer. Agora estamos levando água para casa. E olha isso. Ninguém na rua. Tem uns carros ali. Exatamente ninguém. É hora de dormir. É hora de dormir. É hora de dormir. Jogo do Flamengo. Boa noite, gente. Até amanhã. Bom dia, bom dia. Estamos em mais uma manhã. Caminhada aqui com os dogs. E admirados com o padrão dessas casas aqui em Jurerê Internacional. E aí, amor? A gente está com seu cafezinho. Tomamos um café ali. Que lugar lindo. E seguro, né? Seguro. Bonito, luxuoso. Clean, amor. Clima frio. Aquele frio que não congela. Aquele frio aconchegante, gostoso. E nós estamos ali. Lá atrás. Após o passeio, fomos fazer os cuidados matinais com os cachorros. O banho seco. Prodito solar. Escovar os dentes. E vocês estão vendo que eles soltam bem pouquinho pelo, né, gente? E aproveitei também pra dar a medicação dele. Já aqui, já que era o dia. Vocês estão vendo o tanto de carrapicho que eles acumulam nos passeios. Dei o top dog. E o Otto não escapou também não, viu? Vocês sabem que ele sempre quer fugir desse horáriozinho sagrado. Mas teve remédio, teve cuidado, teve produtor solar e escovou os dentes também. Ele sempre fica arisco, mas depois volta ao normal. Saindo, pegando estrada no dia de hoje. Acredito que hoje a gente finaliza em Santa Catarina. E chega em Rio Grande do Sul. Qual é a sua expectativa pra chegar no frio? Diga. Ei, mãe, eu queria muito que eu tivesse 10 graus. Ah, entendi agora. Mas sua mãe não aguenta que ela tá andando aqui, ó. Enrolada, gente. Tô andando enrolada porque eu tô com cólica. E aí o friozinho não ajuda, mas é melhor que o calor escaldante, né? Saímos de Jureirê bem cedo pra que pudéssemos dirigir bastante durante o dia. Afinal, era um bocadinho de quilômetros, né? A estrada tava limpa, calma, sem chuvas. E isso facilitou. Até o trânsito tava legal, acredita? Não tinha um trânsito intenso, não tinha sinais de acidente. E nós fomos andando devagarzinho. Aqui, ó, uns desabamentos ali do outro lado. Aqui também, ó. Tava interditado as quatro pistas, né? É, todas as pistas. Se a gente é interditado aqui, eu acho que foram dois dias. Exato. E aqui um trecho cheio de curvas com esse desabamento e ainda com chuvas intensas. Realmente, tem que ter toda a atenção no mundo quando for passar por aqui. Mais um trecho sendo reformado e reforçado depois de desabamento pós-chuva. Esse realmente atravessou toda a pista do lado contrário, né? Olha aí. Você vê que não foi só em uma parte da estrada, né? Foram várias partes da estrada que foram acasonadas com esse desabamento. Por isso que teve esse interditamento da BR-71. Chegamos! Finalmente, oito da noite, na cidade que iremos dormir hoje. Cris-se uma. Achamos uma Havan aqui. Enquanto procurávamos um supermercado pra comprar pão, ovos e coisas pra café da manhã e almoço. Que tinham acabados. Gente, que bom. Vamos dormir aqui hoje. Já temos um domingo do seu supermercado. Bem, amigos, voltamos à estrada porque os relatos de arrombamento e a quantidade de pedintes e drogados próximo à loja nos fez mudar de ideia. Jantamos lá, mas decidimos voltar pra estrada. Porque nada é melhor do que a segurança, né? Estamos finalizando o dia, dormindo aqui, um pouco mais à frente da estrada, nesse posto de 24 horas. Junto conosco tem um motorhome ali e o outro lá. Todos dormindo por aqui. Os doguinhos já estão prontos pra dormir. No friozinho, ninguém precisa nem de ar-condicionado. Fazendo 19 graus, não dá certo. É isso, gente. Até amanhã. Bom dia, coleguinha. Como vai? Bom dia, meus amores. Bom dia, sozinha. Bom dia. Nossa casinha. Dormiram bem, dormiram. Vocês dormiram bem, dormiram, meu amorzinho. É o rabo. Você dormiu bem, meu amor. Dormiram, né? Bem, mamãe, porque tá frio e mamãe tá com muito frio. A mão chega tava dura. Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Bom dia, minhas covas. Como é que vocês se vão? Voltamos à estrada hoje cedo. O friozinho apareceu, então eu oficialmente comecei a vestir roupas quentes. E agora estamos sentindo a dificuldade de tomar banho. A água vem fria, o lugar também é muito frio. Mas estamos resistindo. Até o cabelo lavei hoje. Esperamos hoje chegar à última capital do Brasil antes de atravessar, né? Porto Alegre. E depois de algumas horas, chegamos ao nosso destino final. O aeroporto de Porto Alegre. Chegamos às 10 da manhã. E o motivo para estarmos aí era aguardar o desembarque da família de Addison. Ai, eu tô muito animada. É, menino, cachorro, mala. Em motorhome. Animado, Oliver? Conte, teve chuva, não teve nada. Teve turbulência, nada. Nada, foi ótimo. Dormiu, dormiu. Eu só fazia dormir. Para vocês entenderem, essa semana é o aniversário da minha sogra. E ela nunca tinha voado de avião. E aproveitamos que estamos, hein? No Rio Grande do Sul, para trazê-la a Gramado. Para o supermercado, comprar algumas coisas para comer nos próximos dias. Queremos passar muitos dias por aqui. Comprar um pãozinho quentinho também. E nem nada. Já estamos por aqui. Tá um friozinho muito bom. Não tá tão frio quanto eu esperava que tivesse. Mas tá um frio gostoso, sabe? Um frio de... Dá para andar. Feira. E depois viemos aqui. O local que a gente vai ficar dormindo nos próximos dias. E olha aqui. Estamos a hora do passeio dos cachorros. Eles estão amando esse frio. Descobrindo as maravilhas. Aqui, vizinho onde a gente tá, tem uma cafeteria. E olha que coisa charmosa. Ai, gente. Parece aquelas coisas de filme. Olha essa casa. Parece aquelas casas de brinquedo. Eu pedi papel higiênico. Tu me traz um jornal, infeliz. What? Eu pedi papel higiênico e tu me traz um jornal. Estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos dar uma de turistas. Voltando a conhecer a Serra Gaúcha. Dessa vez com a família. E aí nós vamos mostrar o que nós vamos fazer nesse fim de semana e nos próximos dias por aqui. Chegamos ao centro de Gramado. Hoje é um sábado, então tá bem vazio para o que eu esperava. Estamos indo em direção à Rua Coberta, que é um dos pontos turísticos daqui. Mas a gente já observa que tem uma estrutura bem antiga. Em todos os... Antiga não, eu esqueci a especificação dessa estrutura. Um cachorrinho! Olha a prefeitura como é bonitinha. Chegamos à famosa Rua Coberta. E aqui nós temos vários restaurantes com música ao vivo. Acredito que hoje está tendo feijoada e pagode, é uma música líquica. Estamos aqui conhecendo. Saindo da Rua Coberta, viemos diretamente conhecer a rua mais famosa de Gramado, acredito, que é a rua do Festival de Cinema, que acontece mais ou menos no segundo semestre do ano. Aqui à frente tem o Shopping ao céu aberto, onde a gente pode fazer compras. E ali tem um dos chocolates mais gostosos, Broward. Logo ao lado da Rua Coberta tem a Matriz da Cidade, que é a Igreja de São Pedro. Ela foi construída em 1940, tem uma torre de 46 metros. E ao lado dela tem a Fonte de Desejos. O mais interessante é que em todo o Gramado temos essas presenças de Hortências, que é uma flor muito conhecida aqui, característica da região. E agora chegamos à Fonte do Amor Eterno, onde costumam colocar os cadeados e amarrar o seu amado. Vem vários cadeados na fonte e a chave do cadeado estão jogando na Fonte do Amor Eterno. Gente, que legal. Fomos tomar um café ali em cima. E aí estamos passando aqui e vimos que ele está fazendo caricatura. E aí, amor? Quer fazer uma caricatura, Adson? Bora? Bora nós dois? A fila para a caricatura estava muito grande. E a gente estava querendo conhecer a Rua Torta. Então viemos... Não deu pra essa vez. Mas a próxima vez a gente vai lá fazer uma caricatura. Tem que colocar lá em casa. A gente comprou uma meia térmica agora para usar andando por aqui. E descobrimos que a Prefeitura de Gramado lançou um projeto de lei que a sacola não é mais fornecida. Sacola plástica, quando você faz compras, você paga 10 centavos para estimular a conscientização da população. E a gente só descobriu agora, quando comprou alguma coisa no supermercado. Chegamos a mais um ponto turístico e agora estamos na Rua Torta. São 112,5 metros de extensão, com lamparinas e postes simbolizando como era antigamente. Tem quem arrisque fazer aqui de carro para ver como é fazer as curvas. Mas eu não sou uma dessas pessoas. Amor, amor, você acha que dá para subir essa Rua Torta do Motorhome? Óbvio. Amor, tem que ser de primeira, viu? Aí só... Chegamos. Finalmente chegamos ao final da subida da Rua Torta. Minha gente... A Rua Torta não é a Rua Íngreme. Agora estamos só observando o trânsito aqui, na entrada da cidade, sentadinhas com uma sacola com salto, que eu não aguentei andar de salto, meia, para ver se tem frio hoje à noite, e observando o mundo. Aproveitamos o restante da noite, depois do dia todo passeando, para comer um belo de um fundi. Bom dia, bom dia. Iniciando mais um dia. Um feliz domingão para a família de vocês. Hoje saiu esse vídeo no canal. E por enquanto estamos passando muito frio. Seguimos com um cafezinho quente por aqui. E o danado do Cuscuz. A turma do Cuscuz está on. Agora devidamente arrumada para os passeios do dia, né? Estava alguns dias sem estar apresentável. E aí, minha família, nossa família, trouxe de Fortaleza uma encomenda que a gente tinha pedido para o Motorhome, que é o Starlink. Esse cabinho vai permitir que a gente tenha nossas câmeras conectadas no celular. A partir disso aqui, a gente consegue solucionar uma das coisas que a gente queria. Que era ter acesso não só pela televisão, mas pelo celular, né? Onde estivermos. Chegou! Coisa boa. Não filmei a casa antes para vocês, mas vou filmar agora. Aqui é a sala. Cozinha. As coisas dos telhos. Aqui é a área de serviço. Aí aqui são casinhas juntas, sabe? É o nosso quintal. É o quintal, que é um condomíniozinho. Olha onde é que está ali a nossa casinha. Todo dia a gente vai lá. Vamos usá-la hoje. É, sim. Vamos viajar. Todo gramado com ela. E aí, os dois vão ficar aqui deitadinhos no frio. Aqui tem um banheiro social. Aí subindo aqui, nós temos o quarto onde está a família de Adson. Com banheiro. E temos o nosso quarto. Que está aqui bagunçado, porque a gente tirou as coisas do motor ramo para cá, né? E a vista. Tudo abertinho para eles ficarem à vontade. Aqui tem o banheiro também, mas está fechado por causa dos cachorros. E lá em cima tem um sótão com um quarto também. A gente alugou para o jeito que nós vamos ficar aqui, porque nós estamos em oito pessoas. Em oito, né? Pessoas. Então fica mais difícil de estar. Oito pessoas. Os cachorros no carro. É isto. Agora vamos sair, que vamos conhecer alguns pontos turísticos de gramado. Andando pelas ruas de gramado, na nossa casa móvel. Eita que a gente bonita, meu Deus. Benza de Deus. Estão aqui passeando, conhecendo os pontos turísticos de canela. Canelinha. Canela fina. Viemos aqui à Associação Canelense de Artesões, que foi criada em 1983. Olha que legal. As casinhas com artesanato. Saindo do centro de artesanato, viemos para uma churrascaria para finalmente provar o famoso churrasco gaúcho. Já fizeram muitas propagandas para a gente, então expectativas serão criadas. Chegou a hora de provarmos o que foi eleito o melhor doce de gramado e canela. Trudel. E agora, gente? Será que é bom mesmo? Vai comer até dançar. O negócio é difícil de comer. Então, a gente não pode ir do tamanho? Vamos ver. E agora? Ninguém sabe como é que come esse negócio. Como é isso, amor? Não sei não. Agora a gente está indo para o ponto turístico mais conhecido, eu acho, aqui fora da igreja. Mini World. Mini Mundo. Será que a gente encontra em um Mini Motorhome no Mini Mundo? Não sei. E mini cachorrinhos iguais de nós. Vamos procurar lá. Chegamos ao Mini Mundo, a Mini Exposição, que apresenta todo o mundo em miniatura. Vou apresentar para vocês um pouco, mas com a visita guiada. Terminamos a visitação aqui do Mini Mundo. E estamos impressionados com a história, a dedicação e o cuidado deles em construir cada um dos ambientes. Só quem for vir aqui vai entender como... Impressionante mesmo. E uma coisa que eu queria orientar. Por favor, quando forem vir, venham e façam com a visita guiada. Porque se você não vier com a visita guiada, você não vai entender nada. Precisa fazer a visita guiada para poder entender cada uma das histórias e... O porquê que foi criado, o que é que representa. Exatamente. É muito bom. Facilita muito e é importante. Não só o tempo, que você perde menos tempo olhando e conhecendo as coisas, entendendo. Mas também as curiosidades mesmo, que são incríveis. Bom, depois de termos atravessado o Brasil inteiro, A sensação é que a gente nem começou a viajar ainda. Que tem tanta coisa para a gente descobrir ainda nesse Brasilzão afora. E estamos muito gratos, assim, felizes por estar matando um tiquinho da saudade da nossa família. Meus pais não puderam vir nem meus irmãos, mas estar com a família de Addison aqui do outro lado do Brasil. E dar um cheiro, comer um cuscuzinho todo mundo junto não tem preço. Viajar só é legal, mas na verdade as viagens são sobre pessoas. Sejam as pessoas que a gente já conhece, nossa família, ou sejam as pessoas que nós ainda vamos conhecer. E a partir de agora, iremos passar mais uma semana aqui, conhecendo novos pontos turísticos, Olhando o que é que tem de interessante na Serra Gaúcha, no que for possível conhecer. Porque ela é imensa, não só gramática nela, mas toda a região ao redor tem muita coisa para conhecer. E se não der tempo, a gente volta a outra oportunidade para conhecer tudo. Passar mais uma semana aqui com a família de Addison, conhecendo o que for possível conhecer nesses poucos dias. E estamos adorando compartilhar um pouco da nossa família e nossa rotina com vocês. Um pouco diferente da rotina do motorhome que estava anterior, mas também interessante. E aí também vamos comemorar o aniversário da minha sogra. E depois iremos passar para o próximo nível da viagem. Já teve a história de comprar o motorhome, já teve a história dos perrengues do motorhome iniciais. Já teve a história de atravessar novamente o Brasilzão. Já teve a história da reforma. E agora, finalizando, atravessando o Brasil todo. E a próxima história, ou as próximas histórias, serão nós conhecendo os outros países. Seremos nós desafiando e desbravando aí o que virá. Não perco por esperar. Eu estou louco para ver a gente sem saber nem falar espanhol. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar. E nos seguir também lá no nosso Instagram para acompanhar as nossas próximas viagens, nossos próximos desafios. Tamo junto. Tchau.